É, meus amigos, nosso querido Ed Boon, nesta semana, deu mais uma entrevista pra IGN, onde ele trouxe algumas informações bem interessantes sobre o Mortal Kombat 1, fazendo referência ali ao relacionamento de Sindel e General Shao no novo jogo, falou da participação dos personagens convidados com foco no Omni-Man e no Homelander, e até mesmo citou o Shujinko, cara, com relação à participação dele na história e tudo mais. Eu tô com esse papo separado aqui pra gente poder ir conferindo e comentando, e, obviamente, eu vou querer muito saber a opinião de vocês com relação a tudo que vai ser mostrado aqui. Saudações, Delício Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos! Eu vou trocar a minha tela aqui pra essa entrevista da IGN, pra que possamos conferir e tudo mais. E, como vocês podem reparar aqui, mano, nessa entrevista, eu já deixei ela um pouquinho mais pra frente, porque essa parte inicial, pessoal, só fazendo um resumo aqui, o Ed Boon, ele comenta sobre como foi fazer essa história, que eles quiseram criar tudo do zero, tudo novo, pegar os personagens ali que a gente tanto conhece, dar novas origens pra eles, falou um pouco também sobre o modo invasão, o que se trata, coisa que nós vamos abordar, ou já abordamos se o nosso vídeo já tiver saído, tá, sobre esse modo invasão e tal. E aí, a gente vai partir logo pra esses assuntos que eu citei aqui no início do vídeo, mas, se você quiser ver a entrevista na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo o link da IGN, no comentário fixado, pra vocês verem ela por inteiro, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, cara, vamos lá, eu vou deixar eles irem falando aqui, a legenda tá com a tradução do YouTube mesmo, tá um pouco esquisitinha, mas a gente vai comentando em cima disso, à medida que eles forem falando. Sim, bora. Ó, os personagens que serão baixáveis, né, DLC. Perguntando se os atores vão gravar os personagens DLC que eles estão interpretando ali, né, se eles vão dar as vozes deles também. Ó, só uma pequena pausa aqui, porque eles já vão passar por uma outra pergunta que a galera tem feito muito, é uma dúvida de muita gente, com relação ao Omni-Man e o Homelander, se eles vão ter gameplays parecidos, já que eles são personagens que têm poderes parecidos, né? Mas, uma coisa, se vocês repararem nessa entrevista aí, quando ele tá respondendo ali sobre o Anthony Stark, que faz o Homelander no The Boys e tal, o J.K. Simmons, que dá a sua voz pro Omni-Man, o John Cena, que é o Peacemaker, eles perguntam, né, se os atores também farão as vozes desses personagens, né, no caso, principalmente, o John Cena e o Homelander, que são as aparências dos atores mesmo. E aí, o nosso querido Bumbum responde ele falando que o John Cena vai sim, e ele fala que o J.K. Simmons também, que é o dublador do Omni-Man, até mesmo na série do Invincible ali, que tá no Prime e tudo, mas ele não menciona o Anthony Stark. Será que nós vamos ter aí mais um caso de um ator, como foi o Arnold Schwarzenegger no Mortal Kombat 11, que vai emprestar o seu rosto ali pra poder fazer o personagem, mas não a sua voz? Ele não confirmou e também não desconfirmou. Então, vamos aguardar pra ver, e agora eles vão comentar aqui sobre essa questão do gameplay dos dois personagens, no caso, o Omni-Man e o Homelander, ó, simbora. São similares, se eles vão jogar de forma diferente. São versões malignas do Super-Homem, se a gente tá ligado, Super-Força, voam. Aí, ó. Ó, então, respondendo a dúvida que muitas pessoas tiveram quando viram esses dois personagens, que eles são, basicamente, como o Ed Boon citou aqui, versões malignas do nosso querido Superman, que eles voam, tem super-força e tudo mais. O Anthony Starr, ele ainda tem os raios ali que saem dos olhos e tudo, e que a galera tava muito preocupada, né, com relação a eles jogarem de forma parecida, o gameplay deles ser bem parecido. E o Ed Boon afirmou aqui, por A mais B, que eles vão, sim, funcionar de formas diferentes. Cada um vai ter o seu próprio moveset, e não veremos semelhanças, assim, no gameplay dos dois personagens, justamente pra não ser uma espécie de desperdício, né. Então, o Omni-Man vai ser de um jeito, o Homelander vai ser de outro, de acordo com o nosso querido Bumbum. Vamos lá, seguindo a entrevista, que nós temos mais algumas coisas interessantes aqui. Ah, a questão de projetar os Fatalities, que eles não têm limites ali na criatividade, na hora que eles criam e tudo. É, ele falando ali sobre o Homelander, por ele ser tão poderoso, ele e o Omni-Man, é mais fácil criar Fatalities pra eles, já que eles têm essa super-força e tudo. E, obviamente, tem a série também, né, do The Boys, do Invincible, que eles já assistiram, em que eles vão pegar como referência e poder trazer os Fatalities desses personagens. Vai ser grande parte da experiência de jogar com eles, os Fatalities, no caso. Ele perguntou ali sobre a Sindel e o General Shao, e como é que eles se encaixam nessa nova história. Se liguem. Oh, eles apresentaram no Mortal Kombat 11 os dois como casados, vamos dizer assim. Luta por poder. Luta por poder. Ou seja, ele acabou de afirmar pra gente ali que, diferente do que aconteceu no Mortal Kombat 11, onde os dois personagens estavam juntos, eles tinham um relacionamento, como a gente pode ver na história lá, esse reticom que eles fizeram da Sindel, nesse daqui vai ser completamente diferente. Eles vão ter mais uma relação de confronto, eles vão bater cabeça, como ele diz aqui no final, totalmente o contrário do que foi no Mortal Kombat 11. Ou seja, por conta dessa afirmação aqui do Ed Boon, e ele diz ali também que ele não quer entregar o negócio todo e tal, pra não dar spoilers da história também, obviamente, né? Mas, pelo que o Ed Boon acabou de falar aqui pra gente, cara, não vai ter essa assim da Sindel estar do lado do General Shao, e no final das contas, eles mostrarem que eles estavam juntos ali o tempo inteiro, planejaram o assassinato do Gerald, e a Sindel, de alguma forma, fazia parte ali da rebelião do General Shao. A gente vê, inclusive, pelo próprio trailer dos personagens ali, que a Sindel, ela realmente tem um certo confronto com o Shao. Inclusive, tem um trechinho que ela fala com ele de forma bem ameaçadora. E aí, o Ed Boon vem aqui e ainda complementa isso pra nós, dizendo que eles têm sim ali aquela relação, a gente vê ela falando do General Shao, que a Outworld tem uma dívida com ele, porque ele é um guerreiro muito poderoso, conquistou muitas coisas pro povo de Outworld. Só que isso, pelo jeito, vai ser totalmente abalado ali, por conta da rebelião do General Shao, que a gente sabe que vai acontecer, por conta daqueles trechos lá da San Diego Comic Con, que a gente vê a Lee May conversando com o Liu Kang, quando eles estão ali naquela carruagem e tal. E a Sindel, pelo jeito, não vai gostar muito dessa situação, não. E a rebelião do General Shao é pra quê? Pra poder tomar o trono do Outworld pra ele. Repetindo, de acordo com o nosso querido Ed Boon aqui, a relação deles, diferente do MK11, vai ser mais de confronto, de embate, né? Então, bora esperar pra poder ver como é que isso vai funcionar aqui, dentro da história do Mortal Kombat 1. Mas vamos lá, que ainda tem mais algumas coisinhas pra gente poder conferir. Motaru e Shujinko agora, eles vão falar. Como é que eles tomaram a decisão, de tipo assim, esse personagem vai ser um principal, esse aqui vai ser cameo e tudo mais? Ó, o Ed Boon acabou de comentar ali algo que a gente já vinha conversando há muito tempo aqui no canal, né, cara? Sobre o Motaru ser um personagem principal, jogável mesmo, controlável, assim, né? E aí ele acabou de falar que ele seria difícil de controlar atualmente, né? Hoje em dia. Então, eles tomaram realmente a decisão de colocá-lo como cameo pra poder fazer essa referência aí ao personagem. Mas, como principal, mano, pelo que ele tá falando aqui, essa versão Centaurian dele, sem ser aquela de duas pernas do Armageddon, não tem como eles colocarem como um personagem principal porque seria realmente difícil de controlar. E, é, é, é um personagem que é, é divertido de ver, mas, por conta da forma dele, do corpo dele, tudo mais que ele tá falando, ele se encaixa melhor como um cameo, o Ed Boon tá falando aqui. Sujinko é parte dos personagens 3D, ele era protagonista do Deception. Ó, isso daqui é um ponto importante, ó. Isn't. Reparem aqui na legenda que eles traduziram, ó. ele não faz parte da história, entendeu? Então, assim, o Ed Boon tá afirmando aqui pra gente também nessa entrevista, que nós távamos até comentando na nossa live, quando eles mostraram o Sujinko e tudo mais, que nós estávamos imaginando que aquele personagem que sai no portal lá, que o Ed Boon até marca e pergunta pra galera quem que é, que a gente não fazia ideia e tudo, começamos a especular que poderia ser o Sujinko, inclusive muita gente na internet, aí na comunidade Mortal Kombat, falou o mesmo. mas de acordo com o Ed Boon aqui, o Sujinko não faz parte da história, galera. O roster de camels, ele falou aqui, ó, a maioria deles não tem relação com a história e ele já tinha dito pra nós que teriam muitos camels da história que seriam exclusivos dela e não estariam no roster de camels pra gente poder jogar fora da história, entendeu? de personagens que você não viu em um longo tempo e apenas fazendo essas aparências de camels. Última pergunta. O que ele está mais animado para a galera descobrir, né, com relação ao jogo? Ele falou os cameos. Ele falou que o Invasão vai ser muito divertido ver a galera jogando porque tem muitos segredos lá, é Mortal Kombat, é uma grande parte do que eles consideravam, é uma assinatura da franquia ter segredos assim pra descobrir. E ele comenta que é uma das maiores experiências em goplay que eles já fizeram pra um jogo de Mortal Kombat agora, né? No caso, o modo Invasão. bom, é isso meus amigos, ele termina falando ali que ele quer muito ver a galera jogando ali, utilizando os cameo fighters, se expressando ali durante as lutas, mostrando a sua criatividade aí com esses personagens assistentes ali junto com os personagens principais. Então, basicamente, é isso meus amigos, muitas informações aqui bem interessantes com relação aí aos personagens convidados, no caso, Homelander e Omni-Man, a relação de Sindel e Shao Kahn, ele já explica um pouco pra gente aqui como é que vai ser, e também a não participação do Shujinko na história. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí, o que vocês acharam de tudo isso que o nosso querido Bumbum comentou aqui nessa entrevista da IGN. Vocês curtiram? Teve alguma coisa que vocês torceram nariz e tudo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, eu vou adorar ver o vídeo de cada um de vocês e mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter uma dedicação nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri